Canta aí! Só tenho espaço pra você no coração É que não sou teu espaço Não, também Minhas ameaças ao caminho que eu abraço Hoje é mais um dia E não tenho dó De me conhecer agora Todo amor eu tô jogando fora Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem a pôrra Vai! Se essa boca não me enlace também Se essa mais uma coisa não me enlace Fica o lado dele Quem sabe eu quero que eu tenha O que eu sou chegado? Vem de graça Vem de graça Se essa boca não me enlace também Se esse abraço não você não passa Se essa vez eu quero outra vez Vem de graça Vem de graça, essa boca não me gastou bem Se esse abraço não fosse tão massa Não se esqueça de sonhar um outro alguém Vem de graça, vem de graça Não há mal, não Só tem um plato para o seu coração Você é moço, meu povo, caralho